Música Giovana, você praticamente nasceu dentro da igreja, foi ensinada desde pequena a agir a fé, a praticar a fé E em todos os anos as palavras foram entrando, entrando, você cresceu com sonhos, com projetos, com desejos E em 2019 você decidiu fazer o propósito dos meus projetos de conquistas e dar a Deus até então aquilo que você não havia dado E diante de toda essa atitude, o que Deus fez na sua vida? Bom, ano passado eu completei o terceiro ano e como sempre depois eu tive o sonho de fazer a minha faculdade E então eu lutei por ele, eu me esforcei e estudei para a prova do Enem Chegou a prova do Enem, eu consegui tirar notas boas e eu fui atrás de uma bolsa do governo E eu fui e fiz a inscrição para a primeira chamada, mas eu não fui chamada Mas mesmo assim eu não desisti, eu orei, eu andei uma milha a mais que eu estava indo no culto das seis no domingo Orando por isso e não desistindo E quando chegou semana passada, eu fui chamada na segunda fase, na segunda chamada E para a honra e glória do Senhor Jesus, eu não vou pagar um centavo pela minha faculdade inteira E eu vejo o agir de Deus na minha vida porque se for parar para pensar, não era para acontecer na minha vida Porque antes de mim tinha doze pessoas concorrendo a essa vaga E Deus me favoreceu, eu não desisti e hoje foi o meu primeiro dia de aula Eu estou muito feliz, tudo para honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus É impressionante porque veio o não, mas como a bispa tem falado, como você tem nos ouvido dizer dentro da igreja Vamos pressionar mais Eu ia na igreja no domingo, fazia o jejum e voltava para casa Decidi, vou pressionar mais Domingo eu vou às nove, venho para o encerramento às quinze, vou vir às dezoito Vou dar a Deus o que até então eu não dei e o milagre aconteceu Para essa pessoa que está nos acompanhando agora, vale a pena viver essa fé E levar a sério as direções, pressione, não pare, não desista, creia Vale a pena? Sim, com certeza, porque Deus não vai desamparar e Ele responde cada oração, cada esforço que a gente faz Começou 2019, já vendo Deus ser com você, é Emanuel, o ano só está começando Cursando a faculdade dos sonhos sem pagar um real Que Deus abençoe demais a sua vida, no nome de Jesus Amém, muito obrigada Amém, muito obrigada